Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu No sertão, perto de uma mata E de um bem não, Deus e eu no sertão No sertão Olá Brasil, começa agora o programa especial de Natal Da Ducamp Saúde Animal e também da Loja Agromonte Ducamp 11 anos, 2 anos já com a parceria na SBA Agromonte 25 anos, mais de 10 mil itens que atende todo o agronegócio do Brasil Primeiramente, um Feliz Natal a você, a toda a sua família Muita saúde, muita paz Nesse feriado, nesse final de semana Todos reunidos aí pra comemorar o Natal É, companheiro E com a programação aqui, ligadinhos aqui no SBA E participando aí com a Ducamp e também com a Loja Agromonte Neste programa, um pouco diferente Vamos sair um pouco do comercial Vamos mostrar umas matérias aí diferenciadas Pra você entender o que é o mercado cavalo Enfim, o que envolve o cavalo, o ser humano e muito mais Muita coisa boa a partir de agora Primeira matéria, ecoterapia Jockey Club de São José do Rio Preto Conhece essa palavra? Ecoterapia? É, companheiro Primeira matéria nesse programa especial de Natal Pra você de todo o Brasil Vale a pena assistir Bom, você sabe o que é ecoterapia ou hipoterapia? Hipoterapia é uma palavra de origem grega Onde hipos significa cavalo E então seria a terapia com o manuseio do cavalo Já ecoterapia, também é a terapia com o cavalo Porém é uma palavra registrada pela ANDI Brasil Associação Nacional de Ecoterapia Então se utiliza o cavalo como mediador dessa terapia A hipoterapia, assim dizendo, ela surgiu na França Após a Primeira Guerra Mundial em 1965 Que quando houveram soldados sequelados Então começou a se fazer o trabalho com o manuseio do animal Pra recuperação desses soldados Posteriormente em outros países também avançados Na Alemanha E daí ela veio pra o Brasil Através do Exército Brasileiro Na Grande do Torto Em 1989 E ela foi registrada no Conselho Federal de Medicina em 1997 Muita gente que às vezes acha que quem mexe com ecoterapia é ecoterapeuta Mas na verdade essa denominação não existe Existem os profissionais da área da saúde Que são envolvidos nesse tipo de trabalho E que podem ser terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos Mas não com essa denominação Então o que você recebe é uma titulação Sendo especialista ou mestre ou doutor em ecoterapia Você tá indo tratar de quem agora? Da cole Da cole A minha preferida A cole, ela vai tratar da cole agora Um trabalho que envolve toda a estrutura do ser humano No que se diz respeito à parte biopsicossocial Que aqui não é chamado como paciente Vamos deixar isso claro também Ele é um praticante Porque na verdade enquanto você tá sobre o dorso do cavalo Você participa da terapia Porque você tem que se contrair Você tem que tentar dominar o seu corpo Porque o cavalo não está parado É lazer É um trabalho físico Sim, motor, cognitivo Em todos os sentidos Sensitivo Trabalha-se também alterações comportamentais Incluindo várias síndromes E a parte também de integração social Quanto tempo que ela já está aqui com vocês? Há uns dois anos Há uns dois anos E sendo uma sessão semanal de 30 minutos Cada sessão Eu gosto de cavalo Porque ela sabe quando Eu me amei muito Você anda a cavalo toda semana, todos os dias O que você acha do cavalinho? Acho bom O que você acha da tia Adriana? Eu acho que ela é muito boa Depois que você anda a cavalo O que você sente? Mais feliz? Mais contente? Feliz Ela tem sequelas de paralisia cerebral Do tipo espástica A Jéssica Segundo o relato da mãe Começou a ter melhor controle de tronco Sentada Mesmo sobre o dorso do cavalo Quando no início das terapias Eu tinha que segurá-la Fazendo ponto-chave E agora a Jéssica já tem Bom domínio do tronco Mesmo quando o cavalo está andando Eu utilizo o método alemão Onde eu não faço a montaria dupla Isso às vezes de início com alguma criança Mas no decorrer das terapias Eu procuro descer E deixar que a criança Tente se manter Que é esse o intuito Fazer com que a criança Responda Por meio do cavalo Ele sendo o mediador Então o cavalo Como eu disse pra você anteriormente Ele está passando estímulos Ao praticante Que está sobre o dorso dele A todo momento Então fazer com que a criança Responda a esses estímulos Então não faz sentido Que eu ande Fazendo montaria dupla Com esse praticante Jéssica Então chama o pessoal Pra andar cavalo Vamos lá andar? Vamos Vamos? Vamos Ela vai fazer montaria simples E eu só vou fazer a pega Pra que ela tente Controlar o tronco A cervical E os movimentos De membros superiores Assim como tentar Assimilar A marcha Que é semelhante A marcha do cavalo Então ela vai tentar Também receber esses estímulos De como se deve andar Música Obrigada. É bom frisar que a ecoterapia, no caso, não é uma terapia que se dá os 30 minutos somente sobre o dorso do cavalo. Pode ser feito também, parte desses 30 minutos, sendo para a alimentação do cavalo, para a escovação e até mesmo o banho do animal, onde a criança participa de tudo isso. Vamos mostrar então? Vamos lá. Ela vai vir aqui e vai tratar do cavalo. Isso para ela é muito importante para a autoestima dela. É muito importante para ela. Exatamente. Fazer parte de um cavalo. Isso. Além disso, você ainda trabalha o controle de tronco e os movimentos de membros superiores. E a própria excepção, através do contato da mão dela com o feno, por fazer preensão ao mar e também ter que abrir as mãos. Isso também é um outro exercício. Lembrando que o feno não machuca a mão nada. O feno é o capim seco, que é comida para o animal, para o cavalo. Agora, o local onde você posicionou ela, tem um porquê? Tá. Aí, no caso, a gente quer que ela faça a extensão. Eu poderia colocar ela também na lateral da baia, tá? No caso, a cadeira da Jéssica aqui está um pouco baixa. A gente poderia colocar ali, né, onde tem a grade, tá? Para que ela também fizesse esse movimento. E também é a questão da segurança, a grade, para o cavalo não passar a boca para o lado de fora. Esse animal é totalmente manso, dócil. Não tenho nem o que falar desse animal, né? A Jéssica sabe, né, Jéssica? Inclusive, a colhe está o quê, filha? Aposentada? É. É, ele é só nosso bibelô, né? A gente dá banho nela, alimenta ela, escova, não é assim? É amor. É a vovózona? É? É. É. Então, agora você, mas você passa algumas dicas também para a Jéssica, a questão do movimento, levar com calma? Eu faço com a Jéssica agora, eu dou voz de comando para ela, tá? Porque ela fez a terapia, então ela está totalmente apta agora a estar fazendo funções com esse membro, tá ok? Então, eu dou voz de comando para ela, Jéssica, vamos alimentar a colhe e vamos erguer o braço, tá? E ela vai tentar fazer, né, Jéssica? Vamos fazer então? Vamos alimentar a colhe? Ué. Então, vamos lá. Então, vai lá, de costas. Vai lá. Olha lá, a colhe. Isso, erga o braço. Isso, filha. Aí, tá vendo? Então, ela tem que fazer a prensão palmar e, ao mesmo tempo, abrir os dedos. Então, já é um movimento, além de fazer a extensão do membro superior. A questão de cair em cima, não tem problema algum. É, é, mas agora também bagunça um pouco, né? Olha lá, tá? Isso, que gostoso, hein, Jéssica? Vai, fica bem. Você vai ficar com fome, hein? Vai, fica bem. Isso faz parte. Sabe por quê? Porque ela também tem que se limpar. Limpa a cadeira. Tem que limpar, não é problema. Vamos lá, abra os dedos, isso, para tirar esse feno da sua mão e passa a mão aqui, ó. Ixi, caiu aqui. Vamos lá, limpa aqui a cadeira, Jéssica. Entendeu? Isso também faz parte, né? Ela tem que aprender a limpar, tá? Então, tudo tem um fundamento, né? Até a sujeira que cai sobre o colo dela. Então, vem com a tia Adriana. Aqui também a gente se suja, tudo faz parte. Aqui, ó. Esse aqui é o pé da cenoura, não é? Vamos tirar esse daqui, ó. Vamos tentar arrancar esse. Pega lá, ó. Abra a mão. Pega em tudo. A tia ajuda, ó. Pega aqui. Força, ó. A tia vai ajudar, hein, ó. Pega aqui. Me ajuda. Isso. Vamos lá, nós duas juntas. Quanta cenoura essa cole vai comer, Jéssica. Tó, é você que segura. Eu não quero nem saber. Vamos lá. Cole, a Jéssica trouxe? Cenoura. Trouxe o quê? A tua preferida. Então, vai lá, serve pra ela. Ó, uma de cada vez, né, Jéssica? Deixa a tia ajudar você. Tó. Leva lá na boca dela. Você sabe como é. Vamos lá. Isso. Vai, filha? Tem que soltar, né, filha? Aí. Opa. Esse é um trabalho profissional, até a questão do animal dócil. Não pode repetir isso em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer sítio, fazenda ou áreas, né? Não faça isso, né? Porque é um animal, Tiago. Você não sabe qual vai ser a reação dele. Todo animal reage frente a um estímulo. De repente, o animal se assusta, né? E vai ser uma reação dele. De repente, tem animais que têm mania mesmo, costume de morder. Então, não é legal que se faça isso com qualquer criança. No seu caso aqui, já conhece bem o animal? Sim, sim. Animal totalmente dócil e treinável pra isso. Cada caso, cada criança é um caso. No caso da Jéssica, você já pode trazer ela aqui e oferecer esse tipo de trabalho? Pode, com certeza. Tá? Aí, ó, tem outro jeito de dar cenoura, não tem? Tem. Tem. Como que é? Aí, gente, trabalha a outra posição. Tá? O abrir a mão e fazer a... Opa! Peraí, gente. Caiu aqui. Vamos abrir a mão. Aí. Só que a gente queria que a Jéssica esticasse um pouco esse braço. Né, Jéssica? E levasse até a boca dela. Ah! Agora você viu como é que foi? Melhor? Gostou? A Cole gostou também, hein, Jéssica? Vamos agora com esse braço? Então vamos lá, ó. E esticando o braço, olhando pra ela. Vem, Cole. Aí. Vocês estão acompanhando a primeira parte da matéria lá da Adriana no Jockey Club sobre a ecoterapia. Primeiramente, um Feliz Natal a todos. E já que nós estamos falando de ecoterapia, assunto ligado ao cavalo, por que não falar sobre Horse Power Gold? Núcleo aditivado para equídeos em geral, independentemente da raça, da categoria, da idade. Todos os equídeos do Brasil e todas as raças, todas as idades, todas as categorias. Animal de manutenção, fêmeas em gestação, animais para trabalho, para passeio, para o lazer, para o esporte, para um tratamento clínico como o da ecoterapia. Então todos esses animais precisam de uma nutrição diferenciada. E essa nutrição chama-se Horse Power Gold. Núcleo aditivado completo. Macro, microminerais, aminoácidos, vitaminas, essenciais e na quantidade correta para equídeos. Sendo equínos, moares ou azininos. Com isso nós vamos ter grandes resultados de positividade, resultados de benefícios para todas essas categorias que nós estamos falando. Tá? Independente qual seja. Temos dosagem para cada categoria, o como utilizar facilmente esse produto, tá? E os benefícios? Quais são os benefícios que o Horse vai trazer para a equidicultura? Primeiramente, pelo liso e brilhante. A beleza do animal é primordial para fortalecer o nosso ego, deixar melhor para a gente. Um animal bonito, mais belo de você ver. Fortalecimento de casco, massa muscular, aumento de massa muscular, melhora as articulações dos animais, melhora também a capacidade respiratória. Tudo isso com apenas um produto, o Horse Power Gold. Mas não é só isso não. Tem muito mais. Dando maior agilidade, maior velocidade, tá? Para esses animais. Potencializando a expressão genética. Fazendo esse animal mostrar tudo que tem de desempenho na sua expressão genética. Isso é Horse Power Gold. E fatores importantes como eliminar o estresse e repor rapidamente as energias. Isso é muito importante. Em relação a ecoterapia, vamos utilizar o Horse Power Gold. Por quê? É um produto que vai eliminar o estresse dos animais. E é muito importante eliminar o estresse. Principalmente em animais que estão nesse meio, trazendo esse benefício para essas crianças especiais. Então tem que ter totalmente centrado, totalmente sem estresse. Bem adequado para esses animais. Mas, em vez de nós ficarmos falando sobre essa calma, essa tranquilidade, essa paz. Vamos ver a segunda parte da matéria, lá do Jockey Club, com a Adriana. Ecoterapia, reabilitação de crianças especiais. O contexto é o seguinte. Fazer com que a criança aprenda que deva ter o quê? Uma sequência do banho. Assim como em várias coisas que a gente pratica no nosso dia a dia. Existe uma sequência. Então, no caso do banho, a criança, além de trabalhar a própria excepção, trabalhar os movimentos de membros superiores, controle de tronco, cuidar desse animal, que para ela a autoestima dela é muito grande com relação a isso, você trabalha toda a parte de esfregação da própria excepção em si. O que você vai fazer agora? Fala para o pessoal que está em casa assistindo você. Banho. Vai dar banho? É um banho. É um cavalo que não morde. Não faz nada. Eu só dou a comida. Ele acalma. A criança não assusta, né? Porque cada cavalo tem um jeito. Mas essa minha olhinha foi andada comigo. E... Como eu vou dizer... Ela é amiga sua. É. E a Adriana ficou matando com ela ou matando comigo. Lava as costas aí um pouco. Se vira, se vira. Esfrega ela aí. Aí agora você vai querer enxaguar ela de novo. Então vai, pega a borracha aí. Vamos lá, força. Para erguer a borracha. Olha lá, a tia ajuda. Você entra para tomar um banho, a criança tem que saber como é essa ordem. Então você se molha, aí você se ensaboa, você se esfrega, você lava a cabeça, aí você se enxagoa e se enxuga, vai pentear o cabelo. Então essa sequência feita com a criança é para mostrar que existe uma ordem a ser seguida. Então para ela, quando ela chega em casa, ela pode tentar tomar banho sozinha. E ela sabe a ordem, entendeu? Ninguém vai chegar lá, pegar o sabonete seco, se passar no corpo e tal. Então eles vão estabelecendo isso também. E aí é depois que a gente enxugou, pode pentear? Cadê o pente? O Thiago pega para a gente também. Isso, Jéssica. É o que? Está embaraçado o cabelo. Está embaraçado o cabelo, mas não passou o creme? Estica mais o braço até lá em cima. Isso aí. Está embaraçado? Está embaraçado? Eu vou ajudar. Olha lá. Tem em média 40 alunos com síndromes variadas. Algumas também lesões. Então podem ser lesões de coluna, de medula. Muitas crianças com paralisia cerebral e síndromes tipo Dow, autismo. Então envolve muitas síndromes. É tudo muito bem embasado, teoricamente, cientificamente falando. Então, se tratando da parte fisiológica do ser humano, eu posso afirmar para você que enquanto você estiver sobre o dorso do cavalo, você vai estar recebendo estímulos. E esses estímulos são enviados via medula ao teu sistema nervoso central, retornando em forma de resposta. Por isso que eu estou falando para você. Nós, enquanto fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, devemos ter sim muito conhecimento teórico de como atender esse praticante sobre o dorso do cavalo. Porque envolve, além desse estímulo, resposta, no que eu vou objetivar com aquela criança, com aquele ser humano que eu vou estar tratando. Por outro lado, também se deve ter conhecimento sobre a parte hormonal e dos neurotransmissores. Porque só de você se aproximar de um animal, já existe todo um desencadeamento dessa parte hormonal e de neurotransmissores. Então, saber como lidar com isso durante uma terapia. E a parte da relação homem-animal, no caso o cavalo, torna-se notório. Uma criança com alterações comportamentais, no caso, e você desencadeia muito um hormônio que chama-se ocitocina. Isso é o contato pele do praticante com o animal. Por isso que também esse animal tem que ser muito doce. Tem que ser um animal manso, sem manias agressivas. Porque isso é passado também ao praticante. Então, esse hormônio faz com que essa criança se acalme e compartilhe mais a sua vida social, na escola, com a família. Primeira pergunta, né? Quanto tempo, quantas sessões meu filho vai ter que fazer para ficar bem? E você sabe, isso é só Deus para responder. Mas eu estou aqui para falar para você e para todo mundo que está assistindo a gente, que sem sombra de dúvidas, tá? A ecoterapia é uma terapia, sim, que traz efeitos biopsicos sociais para os praticantes de imediato. É uma terapia muito rápida, com resultados satisfatórios, bem assim, a curto prazo. Jéssica, o que você sente agora de estar sentada no chão, muitas vezes sem ter o encosto da cadeira? Você notou que você melhorou para segurar o tronco? Sim. Sim? Tá. E lá na escola, como é que é? Fez mais amigos? Sim. É? Como chamam os cavalos daqui? É... É mel. A mel, a mel. E é legal andar na mel, Jéssica? É. É? É macio. Ah, é macio. Hum. É, nós temos as mantas adaptadas, né? Os estribos infantil, e eles são fechados, né? Com o princípio de que a criança não enfia o pé, então no caso do animal se assustar a algum tipo de acidente, uma alça de apoio flexível, tá? Para que a criança possa se segurar, se for o caso. Ela é de espuma. Justamente para quê? Para que você tenha a possibilidade do animal, enquanto faz a sua deambulação, né? A sua marcha, transmita esses estímulos ao praticante que está sobre o dorso dele. Ela é uma cela adaptada, né? Vocês podem ver aqui, tá? Ela também tem uma alça, né? Mas é uma alça rígida, porque já é para uma criança que estaria mais já partindo para uma parte pré-esportiva, tá? Um pouquinho mais de domingo. Eu ando em círculo, comando da fisioterapeuta. Cada movimento do cavalo, eu sei quando ele vai estirar, vai correr. E eu tenho o comando nas minhas mãos. Eu tenho essa guia vermelha, tá? De uma emergência, ela tira a criança, eu solto aqui e vai soltando a corda. Vai mantendo o cavalo calmo. Está com o animal, o animal passa uma energia muito boa para você. As crianças, talvez você está meio desanimado, a criança brinca, dá um sorriso. E você ganha aquele dia, assim, que... Aquele dia muito gostoso, né? Aquele... Você sai daqui feliz, você sai tranquilo, né? Não tem preço que pague isso. Não tem preço. Mas assim, eu sou apaixonada por todas as crianças, sem distinção. Assim como o cavalo, não distingue uma pessoa que chega andando e outra que chega de cadeira de roda. A gente tem muito a ver. Eu desejo a todo mundo um feliz Natal, um ano novo, cheio de muita saúde, muita paz. Deixa o convite para quem quiser vir aqui conhecer o Aras, tá? Fique à vontade. Mas o que eu desejo para todo mundo é felicidade e saúde. Não, eu só peço que Deus continue me abençoando. E que eu possa continuar fazendo esse trabalho, né? Para tentar proporcionar, tá? Alguma coisa de bom para essas crianças que são minha paixão. E que eu desejo para essas crianças que são minha paixão.